Portanto, convidamos para a sua apresentação o Sr. Guilherme Augusto Duarte de Faria, Superintendente de Política Energética da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer à agência, em especial a pessoa do Marco Aurélio, pelo convite, pelo esforço e viabilizar essa participação nossa neste evento tão importante. Primeiro, quero contextualizar o funcionamento hoje da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico em Minas Gerais, nossas políticas para energias renováveis, em especial, para que então a gente chegue no benefício que o Estado deu para a migra e migra geração. Diferentemente de algumas outras secretarias em outros estados, Minas não possui uma secretaria especial para a energia. A semelhança do governo federal possui um ministério de Minas e Energia. Nós somos uma subsecretaria dentro de uma secretaria de desenvolvimento econômico. Eu acho esse modelo muito interessante porque, sempre que é pensado, a política energética em Minas Gerais está caminhando junto com política de desenvolvimento, política de geração de renda, política de atração de investimentos. E nesse contexto, então, foi pensado um programa de incentivo à geração de energias renováveis. A construção do programa Energias de Minas foi uma continuidade, então, de um trabalho que se iniciou a partir da publicação do Atlas Eólico e do Atlas Solar, Solarimétrico, pela SEMIC, em parceria com o Estado, em 2010 e 2013. E, a partir de uma vontade e iniciativa do nosso, então, vice-governador e hoje nosso governador, que nos deu a missão de realmente diversificar e ampliar a matriz energética do Estado com um apelo para as energias renováveis. Aqui um exemplo, como já havia sido mostrado por um colega mais cedo do mapa solar métrico do Estado, a gente observa que a parte de coloração rosada é a parte mais apta a receber empreendimentos, grandes empreendimentos de geração, com destaque para esses seis pontos. É interessante que aí já faz uma interligação de diversas informações, como se considera linhas de transmissão, unidade de conservação, áreas protegidas, enfim. Mas o mais interessante do mapa solar métrico é que observou-se que todo o Estado de Minas Gerais tem uma boa incidência de radiação solar e, assim, há muito para amigo de minigeração. Melhor, muitas vezes, do que países que já têm esse mercado bem desenvolvido, como a Alemanha. O Programa Energias de Minas, então, focou no desenvolvimento da geração de energia elétrica a partir de energias renováveis, aqui destacadas pela solar, eólica, biomassas, que sempre destacaram o biogás e a hidráulica gerada a partir de PCHs e CGHs. Minas já é conhecida tradicionalmente como a caixa d'água do Brasil, mas devido a grandes empreendimentos e grandes reservatórios que nós temos. Então, o nosso foco é manter essa linha com grande predominância de energia coriunda de fonte renovável, mas com destaque na energia de geração distribuída e nessas fontes. Foi, então, dado um treinamento tributário diferenciado dentro do Programa Energias de Minas, em toda a cadeia de fornecimento para o grande gerador de energia. A gente sabe que existem alguns convênios do CONFAS de Jardim Gentes, que não possam prever os incentivos para a energia solar e aólica, com alguns equipamentos, e os estados que têm interesse fazem adesões para o CONFAS, como também o CONFAS 97 para as PCHs e CGHs. Mas o intuito de Minas foi ser um pouco mais arrojado e adiante. Ele isentou de CMS em operações internas todo o fornecimento de todo o material. Não há uma lista de equipamentos ali pré-determinados. Todo o material utilizado na geração, na infraestrutura de conexão e na obra civil para esse empreendimento de geração. Deixo sempre em operações internas, porque, como eu havia dito, casado com a política de desenvolvimento, claro que Minas tem todo o interesse em atrair para o seu território toda a cadeia produtiva dessas fontes energéticas. E, de uma maneira inédita, também forneceu a isenção na venda da energia coriunda destes empreendimentos por 10 anos, com o gradual retorno da alíquota de 18% nos últimos 5 anos, fazendo assim um período completo de 15 anos de energia não venda beneficiada. Só um destaque é que essa energia é isenta apenas no caso em que possa ser identificada a geração e o consumo dentro do Estado, ou seja, o mercado livre. Além disso, Minas trouxe outros incentivos, possibilidade de participação através de PTPs nas linhas de transmissão, que a gente sabe que é um gargalo, principalmente para alguns empreendimentos que se encontram mais engessados na geração, como a biomassa de cana-de-açúcar ou a própria energia eólica, e um tratamento prioritário dentro da burocracia estadual, no acesso ao sistema, no processo de regularização, no licenciamento ambiental, e uma possibilidade de se realizar um contrato de compra de energia. Quanto às linhas de financiamento, o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas, não criou uma linha com recursos próprios, como a colega da Caixa disse, é difícil disputar com as taxas do BDS, que são muito mais atrativas. O que o BDMG faz é, atuando como agente financeiro do BDS, dar toda a atenção e prioridade para esses empreendimentos, e considerando valores menores para a sua remuneração, seu spread. Então, até agora, eu estou falando de grandes geradores. Onde é que entra a micro e micro geração nessa conversa? Paralelo a isso, nós sabemos que Belo Horizonte, por muito tempo e até hoje, fica conhecido como a cidade dos painéis solares de aquecimento, é o interesse do Estado também se manter nessa linha de geração, micro e micro geração, incentivando principalmente a energia fotovoltaica. Então, foi feito um trabalho entre a CEMIC e a UFMG preliminar de identificação do número de telhados na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui não faz nenhuma alusão a que tipo de consumidor está sobre aquele telhado, mas sim uma identificação de qual seria a área que a gente poderia ocupar para micro e micro geração. Chegou-se num número razoável de 305 telhados, se a gente for considerar a média de potencial, é um potencial razoável também a ser aproveitado. avançando, então, qual seria o potencial real de aproveitamento da energia fotovoltaica para mini e micro geração no Estado, aqui neste caso apenas residencial. Considerando algumas premissas de penetração por faixas de consumo e o número de consumidores que estão nessas faixas, chegou a ser um total em megawatt pico para residencial potencial de 58,2 megawatt pico no Estado de Minas Gerais, considerando 2.250.400 residências. É um número atrativo e a gente entende que isso realmente pode virar negócio para o nosso Estado, daí todo o interesse da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Governo de Minas de realmente incentivar a sua expansão. Então, desde as conversas de elaboração do programa Energias de Minas, sempre em debate um incentivo em paralelo para micro e micro geração. Foi solicitado para a nossa Secretaria de Fazenda que fosse verificada a possibilidade de um benefício tributário do ICMS. Até então, não havia ainda a orientação do CONFAS. Nós recebemos a orientação do CONFAS durante a elaboração do programa. E foi quando o pessoal da Fazenda veio à Brasília, houve a reunião do CONFAS e voltaram com a orientação debaixo do braço. A orientação é para que seja tributado o ICMS em toda a energia que é enviada para a rede e toda a energia que é recebida para a rede. Qual que é o posicionamento de Minas nessa questão? Um posicionamento contrário ao CONFAS, o Estado não modificou a líquida, mas modificou a base sobre qual incide o imposto. O Estado de Minas hoje considera como base de incidência do imposto apenas o saldo positivo daquilo que vem da concessionária para o consumidor. Ou seja, o balanço final dele ali, do que ele tem que pagar para a concessionária no final do mês, tem incidência do tributo por cinco anos. Por que cinco anos? Inicialmente, não tínhamos um número milagroso, um número certo para a viabilização deste empreendimento. Um número que realmente desse problema de payback adequado, que fosse realmente alavancar este setor. Então, estimou-se cinco anos, e agora nós estamos monitorando constantemente, conversando com agentes do mercado para maximizar e utilizar esse número, alterar caso necessário, caso isso seja um imperativo. Porque realmente o interesse do Estado é alavancar essa produção, essa micro e micro geração em Minas Gerais, com consequente a atração de sua cadeia produtiva de payback para o nosso território. É isso. Isso é bem rápido. Eu acho que o mais produtivo para a gente agora é o debate. O governo de Minas está à disposição para qualquer agente público, privado, que quiser conversar. É nosso interesse que esse modelo fosse adotado em todo o país. Nós temos muita confiança na nossa equipe da Secretaria de Fazenda de que a iniciativa deles de conceder esse tratamento diferenciado, esse benefício, é algo que veio realmente para ficar. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.